Fala galera, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o André, eu sou o Ares E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma top 3 louches aqui Que você pode estar utilizando aí no seu celular Android, tá? Pra quem não sabe, a louche basicamente te possibilita a alterar a interface da tela do teu celular Android, tá bom? Então, há diversos tipos de louche e nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo 3 dessas louches pra vocês, tá? O link para download de todas vão estar na descrição do vídeo para vocês baixarem Já vou estar apresentando aqui pra vocês Mas antes disso, eu quero pedir a vocês que deixem o like no vídeo Se inscrevam aqui no nosso canal caso vocês não sejam inscritos E também ativem o sininho das notificações Porque sempre que sair vídeo novo aqui, vocês estarão recebendo aí as notificações, beleza? Bom, é o seguinte, a primeira louche aqui que eu quero mostrar pra vocês é a Poco Launcher, tá bom? Uma launcher bem interessante, vamos estar abrindo ela Automaticamente quando a gente abrir ela Vai pedir aqui pra gente selecionar o plano de fundo, tá bom? Então vamos aplicar aqui Você vai aceitar aqui os termos de uso Das permissões aqui necessárias, tá bom? E agora vocês já podem ver, tá carregando aqui Como é que ficou? Ah, vai pedir aqui pra você adicionar ela como padrão, tá bom? E aí vocês podem ver como é que ficou a interface do meu celular Eu só vou até configurar aqui, ó, a navegação, né? A barra de navegação e tudo mais Mas enfim, eu posso estar abrindo aqui a gaveta de apps Vocês podem ver aqui como é que fica, né? Tudo bem organizadinho, por suas categorias e tudo mais, tá? Bem interessante Deixa eu abrir aqui a configuração pra vocês Eu posso estar fazendo aqui a configuração da launcher Basta eu clicar aqui, ó Nesses três esquinhos no canto superior direito, tá? Automaticamente vai abrir as configurações aqui da launcher E aqui eu posso estar Baixando pacotes de ícones Personalizando aqui o layout Gerenciar aqui as categorias dos aplicativos Configuração adicionais Tanto na tela inicial quanto na gaveta de apps Entre outros, tá? Eu não vou mostrar tão adentro assim Das launchers pro vídeo não ficar tão longo E a segunda launcher que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Essa aqui, ó Smart Launcher, tá bom? É uma launcher bem interessante também Vamos estar abrindo ela aqui Clicar aqui em começar Concordar com os termos e condições Clicar aqui em continuar Vamos estar dando aqui as permissões e tudo mais Para essa launcher, tá bom? Para ela funcionar direitinho Selecionar aqui o papel de parede sugerido Tem aqui a sua versão premium, tá? Mas a gente vai clicar aqui no X1 no canto superior direito Beleza? Vai estar configurando Quando configurar, vamos defini-la como padrão Tá? E ela vai estar funcionando aqui de forma perfeita Em nosso dispositivo Então vocês podem perceber aí como é que está Né? A launcher aqui no nosso celular A gente arrastando de baixo pra cima A gaveta de aplicativos é assim, tá? A gente vai arrastando aqui para o lado Né? Tanto direito quanto esquerdo E vai aparecendo aqui os aplicativos Posso vir aqui nas configurações da launcher? Só deixa eu ver aqui como é que faz pra ir nas configurações Pra ir nas configurações É só clicar aqui nos dias pontinhos no canto superior direito, tá? Arrasta aqui, ó De baixo pra cima E aqui vai estar todas as configurações Todas as opções Que essa launcher aqui tem pra vocês, beleza? É, vamos estar voltando aqui E vendo aqui a próxima launcher Agora vamos aqui para a terceira e última launcher Que é uma launcher até conhecida Essa aqui, ó iOS Launcher, beleza? É, então vamos estar abrindo ela aqui É, a gente vai selecionar aqui Um wallpaper, tá? Eu vou deixar esse aqui mesmo Mas tem diversos allpapers aqui Que você pode colocar E clicar aqui no botão verde Injete e start, beleza? É, vamos dar aqui as permissões necessárias Para a launcher funcionar normalmente E vamos colocar ela aqui, ó Para aparecer sobre outros, tá bom? É, colocar aqui também para ser essas notificações Tudo mais Deixa eu procurar ela aqui Permitir Colocar ela aqui como full screen Jet start E pronto A launcher aqui vai estar inicializando Já vai estar funcionando em meu celular Android, tá? Essa launcher aqui é bem completa Não precisa você ficar baixando outros aplicativos Pra você ter acesso a, por exemplo A central de controle Ou as notificações E algo assim do tipo, tá? É, então vocês podem ver como é que tá Né? Aqui são os atalhos A central de controle, né? Digamos assim Aqui eu tenho acesso Calma aí Que eu não sei mexer muito bem nessa launcher não Aqui tem para a gente as notificações E tudo mais direitinho Tá? Então basicamente é isso, né? Vocês podem ver aqui como é que funciona Se eu clicar sobre algum aplicativo Ele vai desfocar o fundo Vai aparecer ali As informações Tem aqui para vocês também Alguns atalhos, né? Algumas coisas ali sugeridas Enfim Tem aqui o controle Tá bom? É, então basicamente é isso, né? Essas aqui são as launch Eu vou finalizar o vídeo nessa launch aqui mesmo Tá? É, qualquer dúvida Vocês podem comentar aí abaixo, tá? Vamos estar finalizando o vídeo por aqui Um abraço a todos Até o próximo vídeo E valeu! Tchau 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 Tchau